Começou ali Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, a Papo Totinho, a comunista mesmo ali, e começaram a falar pro Wilson Simonal, e aí Wilson Simonal, você vai pagar esse pedágio pra nós? Você vai fazer a propaganda ideológica que você quer aí? Ou não? Ele falava, não quero fazer porra nenhuma dessa bosta aí, eu só quero cantar, eu sou cantor. Eu não sou comunista, não sou esquerdista, não sou progressista, eu sou cantor. Eu quero ir lá fazer meu show e voltar. E pegaram birra do cara, pegaram birra do cara. E aí pegaram uma brecha na hora que o cara vai lá, ele era um cara que tinha lá a arrogância dele, porque ele era muito foda. Pegaram um dia que um contador dele fez merda, ele mandou dar um pau no contador dele, porque ele acusou o contador de ter roubado ele. E aí usaram esse fato pra criar fake news, que ele era um espião da ditadura militar brasileira e ficava dedurando artistas pra serem torturados.